A Sir Manduzzi me deu a ideia de colocar na diocese, nas parroquias, a sopa. E quase todas as parroquias da diocese de Greser agora têm esta iniciativa. Nasce o grupo de Ricardo Manduzzi, pessoas 10, 15, estas lêem o livro da vida, também os pensamentos dela, vou mostrar estes livros. Preparam a sopa, o padre celebra na periferia, na periferia da Panoque, da missa mesmo na rua. Aí já tem muitas pessoas participando, se fala de Manduzzi, ao término chega o caminhonete com calderões de sopa já prontos, se abençoa e se distribui e aí muitas pessoas levam para casa, para levar com a velha, etc. Exatamente para lembrar aquele gesto de amor de Manduzzi, onde deu a sopa, aquele livro. Quase todas as parroquias da diocese têm esta sopa. E é muito bom, porque vai colocando nos fiéis o significado da partilha, da comunhão, do viver em família, se sentir todos irmãos e irmãs. O último ano, o último ano e meio, 16 meses antes da morte, foram o calvário de Irmãs. 16 meses de sofrimento, sofrimento. E elas estavam com problemas, não apenas respiratórios, também os ossos estavam praticamente. se polverizando, tanto que um dia uma enfermeira mesmo, com todo cuidado, todo carinho, apenas moveu as irmãs e se quebrou o feio. Remaram corte, não, para assar nem pensar, porque não tinha como, colocaram apenas uma proteção ao redor do osso, sofrimento enorme. E o sofrimento maior, era o de não poder atender aos seus enfermos, aos seus problemas. E outro sofrimento, era de não conseguir falar, falar. Dezesseis meses, tinha, devido ao problema de nutrição, abriu a tracheotomia, aqui colocaram tudo, e a comida entrava através deste sofrimento. E aí ela não tinha como falar, nós colocávamos inicialmente até uma folha com as letras do alfabeto, para ela indicar as letras, a gente formar uma palavra, uma frase, não tinha força de segurar uma caneta bem leve, nada. Imagina, ela sempre podia se exprimir o que era de lá, tinha tantas coisas para falar, e não conseguiu, não. Os últimos dias de irmã, últimos dias de irmã Dulce. Eu a visitava, é claro, todos os dias, quando ela estava aqui hoje, já em janeiro, fevereiro, no ano 92, eu estava ainda em Salvador, depois do mês de março, fui transferido para Jequiel. e estava perto de Irmã Dulce, sentava lá, perto dela, que já só tinha uropão, uropante. E eu rezava, eu sempre dizia, de oferecer aquele grande sofrimento pelos seus pobres. Ela não falava, com os lábios, mas com a cabeça, dava sempre sinais, e sim, ela entendia tudo, escutava tudo. Eu ficava segurando a mão dela, a mão dela, as veias salientando, eu cortei lá, lembrei da hoje, como se fosse hoje. E uma vez, os médicos chegaram e disseram, para Tomás, você deve ficar, o maior tempo possível, aqui, perto dele. Eu disse, e qual é a motivação desta, tua afirmação? E ele disse, o médico, quando você está perto de Irmã Dulce, os aparelhos, dão sinais de melhora, então, você fique o mais tempo possível, porque ela está melhora. É, dependendo de mim, eu nunca sairia, mas, ou dos compromissos. Mas, o maior tempo possível, eu estava, lá, com a irmã Dulce. a paróquia da Boa Viagem, organizávamos, noites de vigília, porque, o quartinho, onde ela estava, nesses últimos, 16 meses, não era, o convênio. Eram 10 metros, mais para cá, onde está, que você já viu, lá, o memorial, que é o quarto, onde ela morreu, e tem uma janelinha que dá na capela de Santo Antônio, na capela interna. Com o pessoal da Boa Viagem, íamos, muitas vezes, às noites, lá na capela, rezando, cantando, e ela, escutava, tá? Espertindo, escutava tudo, rezava conosco, e sentia, esta, união, também, nos momentos, mais difíceis, chegando, praticamente, o dia, era o dia 12, 12 de março, já os médicos, todos, disseram, ela não vai chegar, amanheceu, tá? Eu fiquei, então, vou ficar a noite toda, eu vou ficar aqui mesmo, e eu fui lá, ele era perto dela, às duas de madrugada, lendo ela, abriu, pela última vez, os olhos, né? Abriu pela última vez. Então, foi, pra realmente, última vez, e também, eu vi os olhos, de irmã Dússia. Pela manhã, eu voltei lá, para a viagem, depois me chamaram, telefonaram, telefonaram, a volta, que irmã Dússia piorou ainda mais. Voltei lá, na parte da tarde, este foi, o, últimas horas de irmã Dússia. Co irmã Olivia, lá, no quartinho, que era o TI, eu coloquei, o, aliança, que é a aliança, que ela tinha recebido, no ano, 34, e 4, 15 de agosto, quando fez a profissão, quando ela professou, mas, na cama, os médicos, não permitiam nada, destas coisas. então, eu coloquei, aliança, no dedo dela, depois, o irmão Olivia, fizemos, a, consagração, Nossa Senhora, ela já tinha recebido, um santo dos enfermos, aí falaram, que foi o Papa, o Papa não deu, um santo dos enfermos, não deu apenas, apenas, o capelão, lá, deu, o capelão, de Santa Antônia, daquele aborrecimento, e, os médicos, nos deixaram, sair, vai sair, todo mundo, agora, daqui, do quarto, e, assim, todos saímos, então, pensei, onde é que eu vou, vou na capela, é claro, fui na capela, e, sentei, no lugar, onde ele mandou, se forrarmos, sentava, aparecendo, o greviário, o teto, e, eu fico aí, esperando, vamos ver, o que vai acontecer, eu fiquei, mais de uma hora, lá, depois de uma hora, como já relatei, também, do testemunho, porque, muitas pessoas, foram chamadas, para dar o testemunho, sobre a vida, de Irmã dos Santos, para que mais, a conhecera, no testemunho, relatei, também, este, o fato, este momento, eu, sentado aí, senti, um vento, mas, bem frio, nas costas, não fiquei, sem entender, o que está acontecendo, janelas, fechadas, porta, embaixo, fechada, estava no couro, lá em cima, então, logo, entendi, acho, o que está acontecendo, de uma hora, de uma hora, de uma hora, sair da cadeia, da do corpo, e de lá, e meti logo, no corredor, do hospital, e a poucos metros, estava, lá, a UTI, o quartinho, onde estava, de uma luz. Então, que entra no corredor, uma enfermeira, que se veia, que é uma luz, praticamente está, nos últimos momentos, nos últimos momentos. Então, fui lá, aí já estava, Dona Lucinha, Dona Lucinha, a irmã, de Manduzzi, a filha de Dona Lucinha, Maria Rita, que é a que recebeu, de Manduzzi, também, com uma carta fechada, de assumir as obras sociais. Estava o doutor Tassiano, a gente viu lá, o doutor Tassiano, um dos primeiros médicos, que ajudou a Manduzzi, estava, duas senhoras, da Boa Viagem, irmã Olivia, que é da congregação, de Irmanduzzi, que eram, seis das pessoas. Então, eu entrei, me deixava logo passar, o quarto é pequeno, é muita gente, tá? e fiquei logo, perto dela, perto dela, e, praticamente, foi naquele momento, eu segurei a mão dela, que o aparelho, que antes, dava sinais de vida, praticamente, deu um sinal, que ela faleceu. Tchau.